A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAMI 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 A VACA TÁ ATRÁS DE ME É CÊ VAI A TÁ ATRÁS QUE É FU GABRIEL COOL EU 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 Can I hold you? Ai, ai, ai Para, Gabriel, para Para, Gabriel, para Para, Gabriel, para Para, Gabriel, para Gabriel, para, Gabriel, para Gabriel, para, Gabriel, para Go! Camera na ばい, comm... Camera na Camera. Camera na Camera na Camera! Camera! querô 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 laranja laranja vamo vamo allá qu니까 occident gesalo vem lá tá bom mas tem bastante pastinho, tá bom? olha a laranja já entra com muito gás vou fechar pra cá vou fechar pra cá vai 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 ajuda lá Vitória eu vou tocar o bezerrinho vai 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 deixa ele pegar um pouco vai 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 Obrigado.